Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de avaliação aqui da Enimax, ela tá com 2000km, ano 2024 e eu vou tirar algumas dúvidas iniciais aí de quem quer comprar uma moto dessa aqui, ó. Bom galera, essa moto aqui, ela é muito boa, tá? É uma moto bem diferente da PCX, eu tive uma PCX 2018, ela assim, é totalmente diferente essa moto. Mas assim, como tem pontos positivos, também tem pontos negativos, galera. E qual que é o ponto negativo, o primeiro ponto negativo dessa moto? Galera, entre essa parte aqui da carenagem e essa aqui, essa moto ela é bem larga aqui na parte do assento, impossibilitando você de colocar os dois pés no chão. Então, eu tenho 1,78m e é um pouquinho difícil de eu colocar os pés aqui no chão, sentado na moto. Então, eu acredito que uma pessoa de estatura menor vai ter muito mais dificuldade, vai ter que chegar um pouquinho mais pra frente do banco pra poder conseguir colocar o pé no chão, né? Com a PCX, eu já não tinha esse problema, tá? A PCX, ela era um pouquinho mais magrinha aqui nessa região, tá? E ela se esticava um pouquinho a lateral aqui mais atrás. Segundo ponto negativo, galera, o baú dessa moto. Vou, inclusive, abrir aqui pra vocês, mostrar. Cara, que baúzinho ridículo, galera. Ó, como vocês podem ver, cara, não cabe nada quase. Acho que pelo vídeo tá dando até uma impressão de amplitude maior aí. Mas, cara, se eu for colocar o capacete aí dentro, meu, não cabe. Assim, claro, eu tenho que tirar a capa e tudo mais, vai caber, mas bem apertado e só o capacete depois que eu tiro a capa ali de baixo, tá? E não vai caber mais nada. Terceiro ponto negativo. Quando o bagageiro aqui está cheio, esse baú, é muito difícil de fechar esse banco aqui, galera. Muito difícil. Na PCX, eu só encostava e já fechava. Aqui é difícil pra caramba, tá? Então, mais um ponto negativo. Outra coisa. Com 1000km, essa moto já tinha uns cabos aqui dentro que ficava batendo muito. Isso aqui é um plástico, tá? Uma capa de plástico que cobre o guidão de alumínio. Porém, galera, batia muito os fios aqui dentro. Então, na revisão, eu tive que pedir pra desmontar e fixar melhor os fios. Outro ponto negativo. Quando você liga ela pela manhã, você tem que esperar esquentar um pouquinho. Embora você espere a moto esquentar, mesmo assim, quando você vai sair com a moto, faz uma trepidação enorme aqui no CVT, galera. É isso mesmo. Nas primeiras partidas, ela vibra bastante aqui no CVT. Parece que a moto vai se desmontar por inteiro, galera. Então, mais um ponto negativo, tá? Outra coisa. Uma das coisas, assim, que me desagradou super, hiper, mega é a suspensão dianteira. Olha, a moto, ela é bonitona e tal, robusta. Porém, a suspensão dianteira, ela bate muito, galera. E bate seco, tá? Qualquer lugar que você vai passar, que tiver uma ondulação, um buraquinho, ela vai fazer um barulho enorme. Ela vai bater seco. E na revisão de 1.000 km que eu levei na Yamaha, pra ver esse problema, eles disseram que era característico da moto. Galera, como é que eles entregam uma suspensão batendo e dizem que é característico da moto? Na minha opinião, merecia um recall aí. Mas, acho muito difícil a Yamaha fazer isso numa scooter popular, né? Outro ponto negativo, galera. Essa regulagem de sobrecarga, não dá pra andar com ela regulada apenas de 1. Bate muito na suspensão traseira também, tá? Então, quando você for andar sozinho, tem que ir lá e tirar o ajuste. Quando for andar com garupa, tem que ir lá e ajustar novamente. Galera, essa moto aqui, ela não tem muito torque. Ela é um pouquinho manca, né? Comparado às outras scooters. Eu faço mais comparação com relação à PCX, porque é uma moto que eu tive aí por 5 anos. Então, eu conheço bem e eu tenho bastante propriedade pra falar. Mas é uma moto também que não tem muito torque, tá? Acho que a PCX tinha muito mais torque a 2018. E era assim, de final dava muito mais do que essa aqui. Não sei se é porque ainda está maciando o motor e tudo mais. As peças ainda estão muito justas. Mas essa é a impressão que eu tive, tá? Além de que... Eu acho que a manopla também, ela tem um tamanho muito pequeno. Olha o tamanho da minha mão. Minha mão não é muito grande, assim. E se eu passar e esbarrar num retrovisor, É perigoso a lateral da minha mão pegar. Porque aqui, além de ter só esse peso de guidão aqui, Esse arremate aqui, pequenininho, Olha a minha mão como é que fica. Do outro lado fica menor ainda, porque eu não costumo andar com a mão bem justinho Aqui nessa lateral, tá? Eu ando com a mão mais ou menos aqui assim, ó. Normal. Olha como é que a mão já fica fora, tá vendo? Então esse também é um outro ponto negativo. Ah, sem contar que ontem, quando eu estava aplicando uma vitrificação aqui na moto, né? Eu vi que os parafusos da bolha estavam soltos também, tá? Estava só encaixado, mas não estava apertado. Então o pessoal na revisão deveriam ter visto isso também e não viram. Vamos rodar mais um pouquinho, pra ver se minhas primeiras impressões acabam mudando, né? Vamos ver se a moto começa a me surpreender. Também é muito cedo ainda pra falar de tudo da moto, Porque apesar de eu ter pontuado aqui coisas negativas, Ela também tem coisas positivas, beleza? Que eu farei num outro vídeo, claro. Mas vamos esperar aí chegar aos 5.000 km e ver se melhora. Inclusive questão de combustível, né? É o consumo aí de combustível. É bem elevado, né? Eu achei que 29 km por litro pra uma scooter é muito baixo. Acho que deveria fazer pelo menos uns 40 aí, né? Mas como eu disse, ainda é muito cedo. Fiz a primeira troca de óleo. Ela tem processo de amaciamento do motor ainda. De CVT, correia, polia, rolete, enfim. Vamos esperar aí mais alguns meses até atingir os 5.000. E a gente volta aqui pra fazer uma outra revisão, beleza? Bom, galera. Essa é a minha avaliação de hoje, beleza? Com a N-Max 2024. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram, se inscrevam no canal. Curte esse vídeo. Compartilha com quem quer comprar ou quem já tem uma N-Max. É nós, tamo junto. E até o próximo vídeo.